Vou responder aqui a caixinha de perguntas, aonde vocês me pediram para falar mais sobre esse procedimento de cauterização de verrugas. Essas verruguinhas são conhecidas como acrocórdons, são lesões benignas da pele, geralmente localizadas no pescoço, axilas, colo e virilhas. Seu aparecimento está relacionado com o avanço da idade, obesidade, gravidez, menopausa e também alguns distúrbios endócrinos. Eu usei aqui o aparelho New Skin, que possui tecnologia de eletrocautério com descarga de energia elétrica controlada para cauterização dessas verrugas. Essa tecnologia pode ser também utilizada para tratamentos como remoção de manchas senis e melanoses solares, remoção de pigmentos provenientes da micropigmentação indesejada, leucodermias solares, manchas brancas da pele decorrentes do excesso de exposição solar, remoção superficial de excesso de pele em procedimentos estéticos, rejuvenescimento facial, tratamento de rugas e linhas finas de expressão. O New Skin é um aparelho certificado pela Anvisa e tem a função da fototerapia LED, luz vermelha, com o objetivo de acelerar o processo cicatricial causado pela eletrocauterização. Procedimento sem dor, somente com um leve incômodo, pois usamos anestésico local. Procedimento sem dor, somente com um leve incômodo,